Seu estado-maior-general FFDTL, maior-general Lerana Timur, já estou questão, né? Lheu-se conferência e imprensa nebe-halau e a minha residência farol dele quinta semana, né? Lerana Timur, russo, para o Parlamento Nacional, governo no tribunal, tem que-lhe o lei cibernético, onde criminaliza, autor, nebe-utiliza identidade falso, onde insulta, onde fuan, la educativa, rassoro em, selo, e a média social. Lerana Timur, russo, para o governo, para o Parlamento, para o tribunal, tem que ler, para condenar, se é que é uma tolokininha ou uma difamação para a dignidade dele. Mas quando ele está lá, ele é leído, condena, difamação, maltrato, ele está na democracia, ele interpreta uma sala de democracia, ele dá para ganhar dinheiro. Por exemplo, quando é do presidente da república, quando é da Manchamana, quando é da légula, quando é da국ura, ele vai sermä alguém, ele vai ser uma ética. Ele vai ser aahizade, para o inibigos, E a Sorinselo, adjunto diretor, a Polícia Científica e a Investigação Criminal, Adino Cabral, mostre a firma, para que a pesquisa a identificação da autor SIRNB utiliza a identidade falsa e a média social, mas ela criminaliza também a lei específica do crime cibernético. Por exemplo, a defamação não é regularizado, mas não é o ramo civil. Se for, não é regularizado o crime. O âmbito criminal tem que ir à lei própria. Mas o DTB precisa ir à lei cibernética. Para que a gente regulariza o ato que a gente vai para que a gente prejudica ou viola uma bala de direita. Que ela não contribui para a tranquilidade pública. E também o Estado tem um papel importante para que a gente regulariza. Então a Polícia, o serviço, assegura o princípio de legalidade. E também a cultura e a lei e também a gente regulariza e também a Polícia executa. Se enquanto o hacker quer ir à lei, o policial vai vir à lei, mas fora do poder ir à lei, o hacker quer ir à lei. Adjunto diretor de Mossos, a Autoridade Nacional de Comunicação atuaplica na fatim e registração para o utilizador para a comunicação sira ou de registro cartão sim. Não é evita e não utiliza a identidade falsa e a média social. Equipa Cobertura, ZMN.